O suspeito, Renato, é de o crime ter a motivação passional, mas também tem muita gente do mundo do crime envolvido, Renato. Exatamente. Mais um assassinato, Tiago, quem traz todos os detalhes é o Teu Correia. Olha, Renato, o crime aconteceu neste terreno, onde ficam vários barracões. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, Paulo Vitor Agripino Sá, estava do lado de fora conversando com uma jovem. Quando o ex-namorado dela teria chegado ao local, os dois discutiram e, enciumado, o agressor deu pelo menos quatro golpes na vítima, que foi socorrida, mas acabou morrendo. O agressor fugiu em seguida em uma moto, que já esperava aqui, do lado de fora. A testemunha foi levada à delegacia e disse que a motivação do crime seria passional, mas no local a polícia também apreendeu vários pinos de cocaína. Paulo Vitor foi atingido no peito, na barriga, no ombro e na mão. A moto preta, usada na fuga, não teve a placa anotada. Um vizinho, que não gravou a entrevista, disse à PM que ouviu os gritos durante a confusão, mas não saiu de casa para ver o que acontecia por medo. Ele contou que no local há intenso tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, vítima e autor do crime já eram monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia e fazem parte de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, que atua na parte baixa do bairro Pindorama. Foram apreendidos quatro pinos de cocaína no bolso da bermuda da vítima e 12 pinos na casa onde o homem estava morando havia pouco tempo. A ocorrência foi registrada na central de flagrantes do bairro Alípio de Mello. Os envolvidos no homicídio são procurados.